Na aula de hoje vamos ver o último sacramento que ficou faltando, que é o da Ordem Sagrada. A Ordem é um sacramento que confere uma participação no sacerdócio de Cristo. Todos nós, cristãos, pelo batismo, participamos do sacerdócio real de Cristo, a função de Cristo. Somos imitadores de Cristo e temos que levar a todo mundo a fé de Cristo. Nesse ponto de que todos nós servimos de instrumento a Cristo, funcionamos como um pontífice. O sacerdote é um pontífice, que faz de ponte entre Deus e os homens. Esse é o sacerdócio real. Mas a Ordem Sagrada trata de um sacerdócio que é essencialmente diferente. Também se chama de sacerdócio, mas é o sacerdócio ministerial. Essa diferença de sobrenomes entre os sacerdócios faz uma diferença essencial. porque a participação que dá o sacerdócio ministerial do sacerdócio de Cristo, ele configura, aquela pessoa que o recebe, a configura como Cristo cabeça. Então, isso é o que diz que é essencialmente diferente. Bom, o sacerdócio ministerial, ele aparece como uma figura já no sacerdócio do povo de Israel. No povo de Israel, havia uma tribo, que era a tribo de Levim, que foi escolhida por Deus para o serviço do tabernáculo do testemunho. E dentre esses membros da tribo de Levim, aí havia os levitas que consagravam os sacerdotes da antiga aliança, com um rito da unção. E esses levitas, então, eles tinham a função de fazer de ponte entre Deus e os homens. Ou seja, uma função a favor dos homens, como mediadores das coisas que dizem respeito a Deus e para oferecerem os sacrifícios pelos pecados. Agora, há uma diferença essencial entre esse sacerdócio, que estava prefigurando o sacerdócio que Cristo iria instituir. Cristo vem como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que diz que Melquisedeque não tinha nem genealogia. Assim como o sacerdócio dos judeus era pela genealogia, era daquela tribo, o sacerdócio de Cristo se diz que é segundo a ordem de Melquisedeque. E assim como o sacerdócio dos judeus tinha que renovar constantemente e oferecer sacrifícios constantemente, o sacrifício de Cristo foi oferecido uma única vez, exclusivamente uma única vez. Aí vocês dirão, poxa, mas o sacrifício da missa não é o sacrifício de Cristo, do Calvário? Sim, exatamente isso. O sacrifício da missa é o sacrifício de Cristo no Calvário. é uma espécie de abertura a uma janela que nós conseguimos contemplar aquilo que aconteceu no Calvário. Mas isso não é feito toda vez, não se mata um novo animal como faziam os judeus, que cada vez que ofereciam um sacrifício era um animal novo que era sacrificado. Então, Cristo se sacrificou pelos homens uma única vez. e no sacrifício da missa nós trazemos a realidade que estamos vendo, trazemos ao momento presente aquele mesmo sacrifício que Cristo ofereceu na cruz. O sacerdócio está presente nos apóstolos e está presente não somente nos apóstolos que Cristo instituiu, mas também Cristo instituiu o sacerdócio, também instituiu uma forma de transmitir o sacerdócio que a gente chama de sucessão apostólica. Ou seja, um bispo, um apóstolo, sagrou um outro bispo, que sagrou um outro bispo, que sagrou um outro bispo, e tem que haver uma sucessão ininterrupta, porque o sacerdócio vem diretamente de Cristo através dessa cascata. Mas ninguém pode se inventar um sacerdote. Cristo, na última ceia, manifesta essa vontade de tornar os seus apóstolos participantes do seu próprio sacerdócio. E assim Cristo fala na última ceia, como tu me enviaste ao mundo, também eu os envia ao mundo. Então, isso é uma maneira de dizer que ele vai transmitir isso. Como é que Cristo foi formando os seus apóstolos para lhes conferir o sacerdócio? Bom, de uma maneira que eu acho que é muito parecida com o que se faz hoje ao preparar um sacerdote. Vejam que Cristo vai preparando os seus apóstolos em sucessivas fases, até instituir a ordem sagrada. Então, primeiro chama os apóstolos, os constitui como um colégio, depois os envia a pregar em várias ocasiões, depois lhes confere o poder de perdoar os pecados no dia da ressurreição, receber o Espírito Santo, a quem perdoar os seus pecados, lhes serão perdoados. E depois lhes confia a missão universal, lhes manda celebrar a Eucaristia, diz fazer isto em memória de mim. E essa missão apostólica dos apóstolos é confirmada no dia de Pentecostes, que foram plenamente confirmados. Claro que a gente vê, por exemplo, por que eu digo que isso aqui se parece com o que se faz hoje com o sacerdote? Porque o sacerdote não surge assim do nada, mas ele também vai sendo preparado nessas fases de aproximação ao seu ministério até o momento em que ele fica ordenado e aí então vai em frente. O sacerdote é sempre um dom recebido de Cristo. Ninguém pode se arrogar esse direito. Eu vou insistir nisso em vários momentos hoje na palestra. É assim que, como os bispos receberam, as coisas foram recebidas naquela sucessão apostólica a partir de Cristo. E os presbíteros e os diáconos que também recebem o sacramento da ordem em graus diferentes, eles também recebem esse encargo não da comunidade, é sim para servir a comunidade. Mas não se faz uma votação para eleger um padre, ou para eleger um bispo. Se fizesse uma votação, isso não vale nada, enquanto ele não receber realmente o sacramento seguindo essa sucessão apostólica a partir de um ministro validamente ordenado. Então, isso que quer dizer que o sacerdote sempre está presidindo no lugar de Deus o rebanho que lhe foi confiado. Não está presidindo o rebanho em virtude de uma coisa que lhe foi conferida pelo próprio rebanho. Uma função, como seria, por exemplo, numa democracia. Numa democracia, elegemos o presidente e depois o presidente nos rege durante um período. As coisas são completamente diferentes. Bom, como é que é a liturgia da ordenação? Não sei se vocês já viram alguma vez, mas desde tempos, desde os primeiros tempos, o ministério apostólico foi transmitido sempre através da imposição das mãos, acompanhado de uma oração. Aos poucos, esses ritos foram sendo enriquecidos para manifestar melhor o que significa o sacramento. E hoje em dia, no rito latino, tem uns ritos iniciais nos quais começam apresentando o sacerdote e mostrando que ele está sendo escolhido pelo bispo. É uma eleição que é feita pelo bispo, não uma eleição que é feita pelo povo. Volto outra vez a insistir, isso sempre aparece. Aí tem a locução do bispo, um interrogatório do candidato, se reza a ladainha dos santos, se atesta que a escolha do candidato foi feita em conformidade com a prática da igreja, e aí se prepara tudo já para o ato da consagração do bispo. Digo, para a consagração do bispo ou do sacerdote. Consagração do bispo por outros três bispos, pelo menos um bispo consagrante, no rito latino tem que ser três, que recebem essa encomenda do Papa, para ser uma ordenação legítima. E para o bispo, assim como para o presbítero, se faz uma unção com o Santo Crisma. Essa unção é um sinal da unção especial do Espírito Santo. Ela lembra daquela unção que se fazia para consagrar também os sacerdotes na antiga aliança, no povo judaico. Depois, para o bispo, se entregam os evangelhos, o anel, a mitra e o báculo, que são os símbolos da autoridade, da autoridade que tem o bispo. Já para o sacerdote, se entrega os instrumentos da celebração da missa, que são a patena e o cálice. E para o diácono, o que se entrega, que ele tem uma missão diferente, que é a missão de anunciar o evangelho, então se entregam os evangelhos, o livro dos evangelhos. Bom, qual é a natureza do sacramento da ordem e quais são os efeitos que ele tem? Bom, a natureza, como eu falei antes, do sacerdócio ministerial, que se distingue essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, é o que se chama de uma representação sacramental de Jesus Cristo, cabeça e pastor. Então, essa é a natureza. Isso é o que permite que aquela pessoa que recebeu o sacramento da ordem quando é bispo, ele possa exercer a autoridade de Cristo na função pastoral e de pregação e de governo e atuar na pessoa de Cristo, fazendo isso na pessoa de Cristo. Então, que efeitos tem o sacramento da ordem? Em primeiro lugar, esse caráter da configuração com a pessoa de Cristo. Esse caráter, assim como quando a gente recebe o batismo, a gente lembra que a gente falava que recebeu um caráter que nos marca como cristãos, quando recebemos a crisma, recebemos também uma marca na alma que nos configura como soldados de Cristo, quando uma pessoa recebe a ordenação sacerdotal, ela é configurada como Cristo cabeça. e essa marca, então, tem uma série de consequências, por exemplo, que a ordem não possa ser novamente repetida, como acontece com esses outros sacramentos que imprimem caráter. Não pode ser repetido o batismo, não pode ser repetida a confirmação. Também, não pode ser, não somente não pode ser repetida, como também não pode ser eliminada, é como uma espécie de tatuagem da alma que não pode ser eliminada, nem pode ser conferida por um tempo limitado também. ou seja, vamos ter que ordenar sacerdote por cinco anos e depois já veremos, não, é para sempre, é como Cristo, sacerdote para sempre, in eternum, como se diz em latim. Agora, será que então um sacerdote não pode ser reduzido ao estado laical? Bom, quando um sacerdote por alguma causa grave é eliminado do corpo dos sacerdotes, ou um bispo, também, como nós vimos ultimamente tem acontecido do Papa fazer isso várias vezes com vários bispos que foram, se confirmou que tinham cometido delitos graves e foram então afastados do seu ministério, então, nesse caso, ele é exonerado das obrigações e das funções ligadas à ordenação, mas aquele caráter e aquele poder da sua alma continuam, se ele, por exemplo, celebrar a Eucaristia, a Eucaristia será válida, porém ilícita, porque ele foi proibido de ser ser, foi exonerado das suas obrigações. Bom, então, o caráter tem essas consequências, que é um negócio muito sério. Em segundo lugar, a ordem em cada um dos seus graus também, dos seus graus, confere a graça do Espírito Santo que é próprio desse sacramento, que é uma configuração com Cristo, sacerdote, mestre, pastor, para aquele homem que é ordenado ministro. Essa ministerialidade não é apenas um dom, mas uma tarefa, um encargo que ele recebe de Cristo. A ordem se recebe em função do serviço que aquela pessoa vai prestar a Cristo e aos irmãos, a Cristo e aos fiéis, que na igreja constituem o corpo místico de Cristo. No caso do bispo, esse dom é um espírito de governo também, que ele governa em nome de Cristo. E quando se ordena o presbítero, se pede a Deus o dom do Espírito Santo para que ele seja digno de se apresentar irrepreensivelmente diante do altar. ou seja, o presbítero é primeiramente ordenado para oferecer o sacrifício da missa. No caso dos diáconos, no caso dos diáconos, se pede na cerimônia da ordenação para que, fortalecidos com a graça sacramental, sirvam o povo de Deus em união com o bispo e com seu presbítero no ministério da liturgia da palavra e da caridade, que são as funções que assume um diácono. Bom, quais são, então, vamos entrar agora mais em cheio nos graus da ordem sagrada. Quais são os graus? Diaconado, presbiterado e episcopado. O maior, claro, é o episcopado. São os graus de uma única realidade sacramental, que é a realidade da ordem sagrada e que correspondem às diferentes funções que ele vai exercer na igreja, como eu já fui falando. Então, no caso do episcopado, é a plenitude do sacramento da ordem, chamado na liturgia da igreja e no testemunho dos padres como sumo sacerdócio. É o cume do ministério sacerdotal. Os bispos são sucessores dos apóstolos e eles fazem parte do colégio episcopal, que é um colégio mundial. Quais são as capacidades, as funções que eles correspondem? A primeira é da capitalidade. Capitalidade vem de ser cabeça, cabeça da igreja, tanto da igreja universal como da igreja local. Eles são cabeça da igreja universal enquanto colégio, enquanto colégio reunido, e da igreja particular, individualmente, cada um deles da igreja da diocência que lhes foi confiado. Entre os ofícios episcopais, então, tem o primeiro da capitalidade, capitalidade de fazer cabeça na igreja. O segundo, eles têm um lugar preeminente na pregação do evangelho. Claro, os sacerdotes também têm que pregar o evangelho. Nós também temos que pregar o evangelho, mas, de modo especial, os bispos têm que pregar o evangelho. em terceiro lugar, eles têm a obrigação de moderar com a sua autoridade a distribuição dos sacramentos. Eles têm que organizar as coisas de tal maneira que o povo de Deus possa receber os sacramentos. Nós não estávamos falando antes que os ministros são ordenados em função do serviço que eles prestam a Cristo e ao povo. Vamos, ao povo cristão, que somos nós, os leigos. Então, uma das primeiras funções que o bispo tem é organizar as coisas para que as pessoas possam receber os sacramentos, coisa que eles fazem organizando na diocese as paróquias, os paróquios que vão depois celebrar a missa, batizar as pessoas, e eles vão fazer a crisma, etc. E eles vão dar as licenças para que os sacerdotes possam confessar. Vai organizar a vida sacramental dentro das suas dioceses. Isso é o que se chama da moderação dessa distribuição frutífera dos sacramentos. Então, quais são os sacramentos? Bom, os sacramentos principais que eles vão conferir são o da confirmação, o das sagradas ordens, o bispo, e depois tem que regular toda a disciplina penitencial. Enfim, todos os sacramentos são encarregados de fazer a distribuição, vamos dizer. E os presbíteros? Quais são as funções que têm os presbíteros? Em primeiro lugar, oferecer o santo sacrifício da missa. Em segundo lugar, perdoar os pecados. Em terceiro, ser cooperadores da ordem, do grau, do episcopado. Então, eles são cooperadores do bispo em toda a missão apostólica conferida por Cristo dentro da diocese. Então, eles são configurados com Cristo sacerdote de tal maneira que eles possam atuar em nome de Cristo cabeça. Evidentemente, atuam em nome de Cristo cabeça nas funções sacramentais. Não vamos pensar, às vezes, nós, como povo cristão, temos um grande respeito, e é bom que seja assim, pelo sacerdote, mas eles têm essa função quando eles atuam como Cristo cabeça. E, portanto, merecem o máximo respeito quando estão fazendo exatamente a função para a qual eles foram ordenados. O primeiro dever que eles têm também é de anunciar a todos o evangelho. Mas vocês veem que esse é um dever que também nós temos como cristãos de anunciar o evangelho. Pelo simples fato de sermos batizados. Todo mundo, pelo simples fato de ser batizado, já tem essa função. Mas os sacerdotes e os bispos fazem essa difusão em nome de Cristo cabeça. Bom, eu relembro que o sacrifício da missa é o único sacrifício do Novo Testamento. ou seja, é o próprio Cristo se oferecendo de uma vez por todas, mas ele cria o sacramento da ordem para que nós tenhamos acesso àquele sacrifício que ocorreu uma única vez. Como eu digo, aquela coisa de abrir uma janela no tempo para a gente poder participar dos benefícios daquele sacrifício. Bom, e o diácono? Qual é a função do diácono? Compete o diácono uma porção de coisas. administrar solenamente o batismo, guardar e distribuir a Eucaristia, assistir e abençoar o matrimônio em nome da igreja, levar o viático aos moribundos, ler aos fiéis a Sagrada Escritura, pregar a Palavra de Deus, presidir o culto e a oração dos fiéis, administrar os sacramentais, dirigir os ritos do funeral e da sepultura. Todas essas coisas são funções do bispo. Quem que é o ministro? Quem é que pode conferir a ordem sacerdotal? Quem é que pode conferir? E quem é que pode receber? Bom, a administração da ordem nos três graus dela está reservada exclusivamente ao bispo. Só o bispo é que pode ordenar um presbítero ou um diácono. Um diácono não pode ser ordenado, por exemplo, por um sacerdote. Só o bispo que pode conferir algum grau de ordem. Para que seja lícita a ordenação episcopal, na Igreja Latina se requer que haja um mandato explícito do Papa. Sem esse mandato explícito do Papa, pode ocorrer uma ordenação válida, mas não lícita. Não lícita. Se não se faz a ordenação lícita, também ele não vai poder assumir lícitamente nenhuma tarefa pastoral. No caso de ordenações de presbíteros e de diáconos, para que a ordenação seja lícita, o ordenante tem que ser o bispo do próprio candidato. Ou então, também existe a possibilidade de que um bispo peça para outro bispo fazer a ordenação e lhe dê umas cartas pedindo essa ordenação. Ou um bispo, ou às vezes não é um bispo, mas alguma pessoa que tenha alguma função de governo na Igreja, também lhe pode pedir para que um bispo faça essa ordenação. Essas cartas se chamam de cartas dimissórias. Cartas dimissórias, sem uma carta dimissória, um bispo não pode ordenar alguma pessoa que não seja um fiel da sua própria deocese. Está certo? Não pode fazer a ordenação legítima. O que é necessário para uma pessoa poder receber o sacramento da ordem? Duas coisas só. Duas coisas. Ele tem que ser do sexo masculino, número um, e dois, tem que estar batizado. Se ele não for do sexo masculino ou não for batizado, não pode ser, não pode receber a ordem sacerdotal. Isso é uma coisa que está hoje muito na crista da discussão, na crista da onda, poderíamos dizer. Então, vale recordar a doutrina da igreja. Diz que essa conduta do Senhor serve absolutamente para toda a igreja. E não se pode considerar uma doutrina circunstancial, mas uma doutrina já fixada para sempre. Por causa de quê? Olha, tem vários motivos para pensar assim, por exemplo, que se diz que são razões de conveniência. Por exemplo, os apóstolos já se sentiram vinculados a essa prática e somente temos notícias de que os apóstolos teriam ordenado exclusivamente homens. Mesmo quando a igreja já estava difundida em lugares onde as religiões instituíam sacerdotisas, mas os apóstolos somente ordenaram homens, exclusivamente homens. Então, São João Paulo II, numa das suas encíclicas, diz que a igreja não se considera autorizada a admitir mulheres à ordenação sacerdotal. Bom, além disso, além dessas duas características, de ser homem e estar batizado, para que haja ordenação legítima e com fruto, se exigem também outras coisas. Por exemplo, que a pessoa sinta a vocação. Ela tem que se sentir chamada por Deus a... Tem que haver essa realidade sobrenatural da vocação para que o bispo possa ordená-lo. E também tem que haver o chamado de um bispo que reconhece essa vocação e o chama para o serviço da sua diocese, ou do seu povo, vamos dizer, da sua área. Então, tem que haver uma chamada da hierarquia. O que quer dizer, voltamos outra vez, a dizer que ninguém pode se arrogar o direito e dizer eu tenho o direito de ser ordenado. Não, ninguém tem o direito de receber um dom de Deus. É um dom de Deus sempre. Então, ele tem que, por um lado, se sentir chamado por Deus e esse chamado de Deus tem que ser reconhecido pela chamada da hierarquia. Isso, bom, e por último, tem uma norma que rege para a igreja latina, que é a lei do celibato. Para uma pessoa ser ordenada, ela tem que se comprometer a viver o celibato. Essa também é outra das coisas que está também um pouco na crista também da onda dessa discussão. Quais são os motivos que há de conveniência para a gente dizer que tem que ter o celibato? São de conveniência, não são imprescindíveis, mas são motivos de conveniência. Isso está em conformidade com o sacerdócio porque os clérigos participam na modalidade celibatária assumida por Cristo para realizar a sua missão. Cristo quis ser célibe, poderia não ter sido, mas quis ser célibe. Depois, porque se entende que as pessoas celibatárias aderem a Cristo mais facilmente com um coração indivíduo, nele e por ele, mas livremente se dedicam ao serviço de Deus e dos homens, com essa liberdade que lhes dá não terem outros compromissos. E, por último, e não menos importante, eu diria, porque eles se tornam um sinal vivo do mundo futuro que já fica presente pela caridade em que os filhos da ressurreição não se casam nem são dados em casamento. Ou seja, que é um testemunho escatológico que eles dão. Dizem, olha, sabe que uma coisa, já estou meio que no outro mundo, com um pé no outro mundo porque eu não vou me casar para poder representar melhor a Cristo e a vida futura e dou um testemunho da vida futura. Bom, claro que não estão obrigados ao celibato os que são escolhidos para diáconos permanentes, se eles já estiverem casados. Agora, um diácono permanente, quando falece a mulher dele, eventualmente, ele não pode casar de novo. Bom, finalmente, e com isto já terminamos, para poderem ser ordenados, os últimos requisitos que a igreja coloca estão no Código de Direito Canônico. No Código 1029 se especificam as disposições internas e externas, a idade, a ciência que eles têm que ter, etc. Eu não vou me referir a muitos detalhes, por exemplo, a idade mínima, 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 para saber qualquer grau é 23 anos, mas o normal é 25, mas você pode dispensar para 23, coisas desse tipo. Mas o importante que diz no Código 1029 são essas características que dão a respeitabilidade ao sacerdote. Primeiro, fé íntegra. Segundo, reta intenção. Ou seja, ele não pode querer se ordenar para ter uma, digamos, uma profissão na vida. Ele tem que querer se ordenar para servir o povo de Deus, servir a igreja. Essa é a reta intenção. Depois, ele tem que ter a ciência de vida. Ou seja, tem que ter estudado a religião e a doutrina católica. Ele tem que ter boa fama. Uma pessoa de má fama não pode ser ordenada. Não somente a fama, mas também os costumes. Então, às vezes, a fama não corresponde com os costumes, porque ele pode ter um costume culto. Então, tem todo o período de preparação para que se saiba, se conheçam quais são os costumes que ele tem. Então, existem costumes, por exemplo, vamos supor que existe um costume que é contrário à doutrina católica. Como, por exemplo, o homossexualismo é um costume que uma pessoa tem que é contrário à doutrina católica. Então, se não tem bons costumes e ele defende os maus costumes, não pode ser ordenado como sacerdote. Eu acho que isso aí é bem compreensível. ele tem que ter virtudes provadas, não somente bons costumes, mas virtude, virtude provada. Tem que ter qualidades físicas necessárias para exercer o ministério e tem que ter qualidades psíquicas também. Essas qualidades são proporcionais à ordem que ele vai receber. Essas não estão definidas no código e isso é uma questão de prudência que o ministro que vai ordenar vai terminar decidindo a respeito de se a qualidade física dele, se ele está dotado para esse tipo de... Eu acredito que podem variar um pouquinho. Não estão... Eu não as vi definidas no código. Consultei o código. Bom, e com isso então terminamos. Podemos rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benita sois vós entre as mulheres, Senhoras e senhores. Benita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai com nós, pecadores, pecadores, agora, na hora de Deus, na hora de Deus. Amém. Amém.